Olá, internautas que estão na fanpage da Rádio Difusora, nós estamos aqui com o padre Rogério Rufo. Padre, qual é a programação de hoje em relação a Corpus Christi? Ah, sim. Bom dia a todos. Nós já tivemos a Santa Missa aqui na Catedral às 7 horas da manhã, teremos outra às 9 horas, às 10 e meia, e logo mais, às 4 horas da tarde, a Santa Missa Campal, presidida pelo nosso bispo, Dom Paulo Roberto. A produção de tapetes já começou aqui no centro de pré. O pessoal de manhãzinha já chegou aqui para fazer os belos tapetes, e no final da Santa Missa da tarde, Dom Paulo Constantíssimo Sacramento vai percorrer nesses tapetes. Mais informações vocês acompanham durante toda a programação da Rádio Difusora e também no portal gcn.net.br.